Olá, sejam muito bem-vindos ao Play no Agro. Eu sou Luisa Nogueira, jornalista especializada em agronegócio e vejo o que preparamos para a edição de hoje. No programa de hoje, você vai ver força, delicadeza e coragem à união das mulheres na produção de um café especial. É um sonho nosso colocar o café de Nepomucena em destaque. Vamos mostrar o primeiro episódio de uma série que destaca a união de uma família para empreender no campo. Desde criança, mandava comer o bolo na lavoura. Despertou essa paixão por café. Setor aviário passa por momentos positivos nas exportações. A avicultura conseguiu cortar esse alojamento, conseguiu reduzir a produção e se adequar a essa estrutura de custos inflacionada. E no mercado de grãos, a guerra e o clima derrubam a produção de trigo mundial. A gente abre a edição de hoje falando sobre o mercado de grãos, guerra e clima derrubam a produção de trigo. Fatores climáticos, aliado à guerra da Rússia contra a Ucrânia, colocaram o mercado de trigo em situação delicada este ano. O problema a nível global deverá também atingir o mercado brasileiro, que deve ter o seu trigo mais valorizado, mas também comprará o produto mais caro. O Brasil, como grande importador, vai comprar trigo caro, vai ser um ano difícil de comprar trigo. O ano que vem, provavelmente, vai continuar um ano de dificuldade para comprar trigo. Isso vai manter o trigo no mercado brasileiro valorizado e isso é ruim para o consumidor, porque os derivados do trigo é a farinha, macarrão, tudo que são as massas, biscoitos, aí tudo isso vai ficar mais caro. Aliado a esse cenário, outros fatores também dificultam o mercado do trigo, como as sanções econômicas impostas à Rússia, que é atualmente o maior exportador mundial. Os Estados Unidos, que está com a safra bastante prejudicada, o clima não foi favorável este ano, a safra do trigo dos Estados Unidos está em condições bastante ruins este ano. E o quarto maior exportador mundial de trigo é a Índia, e a Índia também está com problema. A Índia está com clima, com temperaturas e falta de chuvas totalmente desregulado, ela está com o período seco e calor do pior dos últimos 120 anos na Índia. Então, as lavouras da Índia de trigo, de arroz, da própria cana de açúcar, tudo estão com problema. A Índia é o quarto maior exportador mundial de trigo, ela é o maior exportador mundial de arroz, e esse ano eles vão ter dificuldade para exportar esses produtos. Essa dificuldade pressiona o mercado de alimentos básicos, o que deve deixar o mercado brasileiro com cotações mais firmes. E a safra global comprometida também deve manter os preços firmes no mercado brasileiro. O trigo acaba pressionando os mercados de alimentos básicos, e o trigo geralmente vai ser pressionado. Por isso que o mercado brasileiro vai seguir com cotações firmes, isso é um fator positivo para o produtor brasileiro poder plantar mais, é possível que nós vamos para uma safra ir na faixa de 9 milhões de toneladas, nos últimos anos a gente sempre colheu 5 a 6 milhões, eu acredito que há uma possibilidade de a gente aumentar até 50% na produção desse ano de trigo, em relação à média dos últimos anos, só que nós temos uma demanda de trigo perto de 12 milhões de toneladas, mesmo assim nós vamos precisar importar muito trigo, e é um trigo que não vai chegar muito barato no mercado brasileiro. Isso é ruim para a inflação, para o consumidor que vai pagar mais caro pelos derivados do trigo. E não tem o que acontecer, porque a safra mundial do trigo está comprometida nesse ano e vamos ficar em uns dois, três anos talvez para conseguir recuperar a produção mundial para atender a demanda, e as cotações do trigo vão seguir firmes nesse período. Levantamento dos safras e mercados aponta que a produção de frango no país está num momento bom para a exportação. O mercado de frango é um dos setores que mais tem se destacado na agricultura brasileira. Tradicionalmente, é a carne mais consumida no Brasil e a economia é um fator significativo para esta escolha. A população brasileira está saindo da carne bovina e indo diretamente para a carne de frango por conta do padrão de consumo que foi delimitado no ano de economia crescendo pouco. A economia brasileira vai crescer de 1 a 1,5% em 2022, com uma dificuldade muito grande de criação de novos postos de trabalho, avanço da renda média. Então, tudo isso remete a um consumo muito amplo de proteínas mais acessíveis. De acordo com a especialista de mercados, Fernando Henrique Iglesias, o primeiro trimestre de 2022 não foi muito positivo diante dos custos de produção apresentados ao setor. Mas, atualmente, o cenário tem passado por mudanças. Quando nós comparamos com a pecuária e com a suinocultura. Então, conforme os desafios do mercado vão aparecendo, como estrutura de custos inflacionada, problemas de demanda, por exemplo, que não é o caso nesse ano, a avicultura consegue ajustar a sua produção e se adequar a essa nova realidade. É exatamente o que ela fez. A avicultura conseguiu cortar esse alojamento, conseguiu reduzir a produção e se adequar a essa estrutura de custos inflacionada. Com a diferença, em relação à suinocultura, em que a demanda para a carne e frango no Brasil é muito aquecida. As exportações de frango seguem em ritmo acelerado. Os casos de gripe aviária nas principais regiões produtoras de frango do mundo colocam o Brasil em lugar de destaque nas exportações, já que o país não apresenta nenhum registro. A demanda por exportação continua aquecidíssima. O Brasil vai exportar muita carne de frango com destino à Ásia, com destino à Europa. O Brasil não conta com nenhum caso de influência aviária. A influência aviária avança sobre os Estados Unidos, sobre a Europa, sobre a Ásia. Então, basicamente, o Brasil desfruta de uma posição muito privilegiada nesse mercado, mais até do que no caso da carne bovina. O Brasil hoje não é dependente da China nas exportações de carne e frango. O Brasil exporta frango para mais de 100 países. Vai se manter aí em 2022 e 2023 com alguma folga na liderança global das exportações dessa proteína. O especialista ressalta que as expectativas são favoráveis para o segundo semestre. Para a carne e frango, vamos dizer assim, que o futuro é muito mais brilhante se nós compararmos com a suinocultura. Vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do agronegócio para você. A produção do safrinha avançou em várias regiões do país e a previsão é de safra recorde. Acompanhe. O Mato Grosso chegou a quase 15% da colheita da safrinha. No restante do Brasil, a colheita ainda está no começo. As baixas temperaturas em muitas regiões produtoras ocasionaram perdas isoladas em algumas áreas. A safrinha caminha aí para uma condição dentro de uma normalidade e temos uma expectativa que o volume da safrinha ainda vai ser recorde histórico de produção, porque nós tivemos um recorde histórico de plantio. Os próprios dados da Conab da última semana, ela divulgou aí que a safrinha brasileira vai ser 88 milhões de toneladas, é um recorde histórico. O ano passado ela foi pouco mais de 60 milhões, então é muito milho que está para chegar, que está começando a chegar. E provavelmente quando ele entrar no pico da colheita da safrinha, que deve ser mais no final de junho e começo de julho, aí nós vamos ter talvez uma pressão maior sobre as cotações. No momento o mercado é levemente negativo, ele começou a ter uma leve pressão de baixa, mas ainda ele não está muito pressionado, porque a oferta do milho da safrinha ainda é pontual. E esse milho que está sendo colhido agora é um milho que está sendo usado pelos produtores, principalmente do Mato Grosso, para pagar contratos antigos, é que eles fizeram vendas antecipadas de exportação, de mercado doméstico, do setor da indústria de etanol. O milho que vai sobrar, que vai vir para o mercado, é um milho daqui a duas, três semanas em diante. Daí nós vamos ter muito volume de milho chegando. E como a maior parte do milho desse ano, ele ainda não foi comercializado, então nós vamos ter uma pressão grande. Já em relação ao mercado internacional, o quadro do milho global vem com a queda da produção americana. O mercado internacional está começando uma semana bastante calma. A semana passada foi uma semana de relatório, de oferta e demanda do USDA mundial. O USDA manteve uma projeção de safra americana e bem abaixo do ano passado. Então, o quadro mundial do milho mesmo, com o crescimento da produção global, ele tem uma queda da produção dos Estados Unidos. Então, isso é um fator que limita grandes avanços do mercado lá em Chicago. E a semana está começando muito abalada. Essa é uma semana que está sendo bastante afetada no mercado das commodities em geral, não só dos grãos, mas das demais commodities. Porque nós estamos aí com fatores importantes que não são diretamente do setor, não são fundamentos básicos, mas afetam o mercado do milho, da soja. O caso aí, nesse começo de semana, é a nova fase de lockdown lá na China, também atrapalha as negociações, a possibilidade de aumento dos juros americanos, que está valorizando o dólar no mercado global frente às outras moedas. Isso acaba pressionando as commodities para baixo. Vlamir ainda destaca que é necessário que o produtor fique atento, porque a expectativa é que se tenha muita oferta e pouco comprador. O cenário brasileiro caminha para as exportações e, por isso, o alerta é para que o produtor busque comercializar sem deixar para vender de última hora. Estudar a possibilidade das negociações para não deixar para vender quando tiver com milho totalmente colhido, que daí vai ter muita oferta e pouco comprador. Esse é o quadro do milho, que certamente vai ter recorde histórico de safra, mesmo com problema de clima, porque nós tivemos recorde histórico de área plantada. Então, tudo caminha para grande volume de milho chegando e nós vamos ter que seguir na exportação para conseguir dar liquidez e o produtor não ver as cotações caírem muito aqui. Então, vai ter que exportar muito milho brasileiro. E essa situação da Ucrânia tendo dificuldade de exportar acaba sendo um fator que beneficia o milho brasileiro. Então, temos um viés, um escape, uma possibilidade de ir lá no mercado internacional, do mundo árbitro, do mundo da Ásia, mesmo em alguns mercados europeus, para a gente poder exportar milho em um ano que tem uma safra grande. A colheita está começando a ganhar ritmo, efetivamente, e em duas, três semanas vamos entrar no pico e o alerta produtor não deixar para vender na hora que tiver dívidas vencendo. Pode ser que nessa hora todo mundo tenha dívida para pagar e aí a cotação talvez não seja a melhor. Vamos agora conhecer a história de um grupo de mulheres que se uniu para a produção de um café especial. Com muita dedicação e cuidado, elas trabalham para fazer microlotes diferenciados. A presença feminina na cafeicultura ao longo dos últimos anos tem tomado novas proporções. Levando mais dinamismo e um cuidado diferente para o campo, elas ganharam notoriamente um espaço que já existia, mas que ainda não havia sido entregue para elas. Em Nepomuceno, um grupo de mulheres se uniu para fazer acontecer na cidade algo inédito. Um trabalho pelo fortalecimento da cafeicultura a partir do olhar feminino. A ideia das cafezeiras surgiu juntamente com o Festival de Gastronomia, Cultura e Arte Nepomuceno. Foi uma maneira que nós encontramos de reunir 11 mulheres com o objetivo de agregar valor ao café de Nepomuceno. Todas nós temos uma história com a cafeicultura. Muitas nasceram na cafeicultura, outras vieram para a cafeicultura, mas tem o café como um objetivo final de melhorar o café do Brasil, de melhorar os cafés de Nepomuceno. Cada uma delas possui uma história única com o café. Algumas carregam essa paixão desde a infância. Outras tiveram que buscar no cultivo a superação para momentos difíceis. Eu ia na fazenda, mas em passeio, levar as filhas para brincar e tal. E quando meu marido faleceu, eu me vi com a fazenda nas mãos e larguei minha profissão e abracei o café. Uma mulher chegar, lidar com muitos homens, foi difícil, eu tive que me impor muito. Tive que me impor, tive que explicar para eles a importância que eu estava ali, que eu precisava deles também. As histórias em torno do grupo são diversas, mas uma coisa é fato, foi preciso determinação de todas elas para ocupar esse espaço na cafeicultura. Se antes tinha um espaço limitado nas fazendas, hoje elas dão as ordens em campo. Eu nasci na cafeicultura, eu nasci nesse pedaço aqui. Meu pai era cafeicultor, meu avô cafeicultor, meu bisavô cafeicultor. Meus bisavós vieram da Itália para trabalhar nas lavouras de café. Quando meu pai faleceu, eu assumi a minha parte e a Luciana assumiu a parte que é do meu sobrinho. Muitas pessoas aqui ao redor, os nossos vizinhos de terra, muita gente falava, não se colhe mais café nas terras do João do Zico. E isso foi muito ao contrário, nós duas crescemos, esse pedaço aqui que vocês estão filmando, ele não existia, a Luciana construiu. Lá no pedaço que ficou comigo também, eu melhorei e nós estamos aí, crescendo a cafeicultura. O grupo atualmente serve de apoio entre as produtoras, que em conjunto somam umas com as outras. Em todas as lavouras, elas passaram pela necessidade de serem fortes e terem firmeza nas tomadas de decisões. Nós já tínhamos um grupo, mas não era tão unido. Então, quando surgiu a ideia, na realidade, foi a Cris, né, que incentivou mais esse grupo e estourou. Foi assim, a gente troca muita ideia, a gente conversa muito, que eu acho que é o importante, né? O que acontece na propriedade de uma, mas a gente troca opiniões ali e é bom demais. Nepomuceno produz anualmente 22 mil toneladas de café e a união dessas mulheres tem por objetivo mais conhecimento e oportunidade em campo. Esse projeto, ele vai valorizar muito as mulheres na cafeicultura. Vai fazer com que as outras mulheres também tenham coragem de vestir a camisa das cafezeiras e com isso melhorar ao seu redor, melhorar a sua cafeicultura, e melhorar o café como um geral. E entre tantas histórias, tem a da Fazenda Saborosa. Aqui, pelas mãos de uma ex-contadora, o café ganhou mais espaço e novas proporções. Esse é mais um exemplo de uma profissional que enxergou no café mais que uma nova fonte de renda, mas uma paixão. Minha história com cafeicultura, ela começou quando eu comecei a ajudar meu filho na parte administrativa aqui na fazenda, né? Que ele recebeu a fazenda de herança e eu comecei mais nessa parte administrativa, financeira. E com o tempo, eu fui me apaixonando pelo café, fui me interessando cada vez mais, até que eu deixei a minha profissão, que eu sou contadora, e passei a me dedicar 100% na fazenda. O café foi uma paixão mesmo. Hoje eu me sinto realizada. Com a ajuda da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, a EMATER, as mulheres passam por treinamentos, especializações e monitorias para se dedicarem à produção do café especial. A gente se uniu em um projeto de aceleração empresarial, algumas de nós, né? Que foi no projeto Baronesas do Café, né? E a partir daí nós começamos a fazer cursos do SENAR, porque todas tinham o mesmo intuito, a gente queria melhorar o nosso negócio, né? Então nós começamos a fazer cursos juntas, aí aconteceu o festival aqui em Nipomoceno, que foi o festival de arte e cozinha, né? E cinema aqui da cidade. A gente teve a oportunidade de mostrar os nossos cafés durante o festival, e eu acho que isso aí motivou outras mulheres da cidade também a se juntar com a gente no grupo, né? Nessa questão aí mesmo, né? De mostrar o nosso produto e pelo amor, né? Que a gente tem no café e pelo que a gente faz aqui. E por aqui, a união delas e a busca por mais espaço nesse mercado é uma das principais motivações do grupo, mostrar que elas podem ir além. Eu acredito que como nós tem muitas mulheres aqui na cidade, né? E por todos os cantos, né? Que tem esse mesmo sonho, né? De valorizar o seu produto, de ter o seu espaço também, né? Eu acho que a gente também está buscando o nosso espaço, mostrar o nosso café, o nosso trabalho. Então, eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente pode ser um exemplo também para outras mulheres se sentirem motivadas, né? Uma mulher motivando a outra, dando força para a outra, mostrando que é possível sim. Então, eu acredito que é um momento muito importante. principalmente aqui na nossa região, na nossa cidade, né? Nós estávamos precisando, sabe? De ter esse grupo, de conhecer. Porque nós nos conhecemos, mas não tínhamos esse contato que estamos tendo hoje. A cidade de Nepomuceno, hoje, segundo o governo de Minas, é a 15ª no ranking estadual de produção de café. Mas, no que depender dessas mulheres, o município deve chegar cada vez mais longe com o café das cafezeiras. Eu falo que eu gosto do café desde o começo. Do plantio, a colheita, a comercialização. Por isso que eu busquei me capacitar, porque eu queria aprender sobre todas as etapas, sobre tudo que o café passa até chegar numa xícara, né? E eu falo assim que... Eu acho que quem está lá tomando o nosso café, ele espera que a gente faça isso mesmo. Esse trabalho bem feito aqui. Então, é assim que eu me basei para trabalhar na Café Futuro. É um sonho nosso colocar o café de Nepomuceno em destaque. Porque aqui em Nepomuceno, nós somos a terceira maior produtora de café do sul de Minas. Nepomuceno é uma cidade pequena em área urbana, mas é uma cidade grande em área rural. Então, nós produzimos muito café. E os nossos cafés ainda não estão muito conhecidos no mercado brasileiro, no mercado internacional. E nós temos como objetivo trazer esse olhar para esse café que é bem cultivado, que é bem tratado, que ele é elaborado desde a cultura, desde o terreiro até a xícara, tudo com muito cuidado e respeito ao meio ambiente, ao trabalhador, à trabalhadora. Essa é a nossa meta. O Play no Agro vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do agronegócio. E agora eu quero mostrar para vocês o primeiro episódio de empreendedorismo e inovação no campo. A nossa repórter Sara Miller subiu a Serra de Licínia a 1.350 metros de altitude para mostrar a história de uma família que quando começou a produção de café especial chegou a ser chamada de loucos. Nós fomos chamados de loucos quando a gente comprou. Ah, chama um louco para comprar lá. Foi louco, acho que todo mundo tem um pouco, né? Fazer tudo que precisa ser feito dentro da terra. Na colheta também, tem que ter muito carinho. Cada pé de café tem uma história, cada pedacinho de café tem uma história. A gente quer que cada dia mais o nosso café chegue a mais pessoas. Levar esse café de qualidade mais acessível para os brasileiros. Cafés produzidos por brasileiros e consumidos por brasileiros. A gente oferece cafés aí de Minas, São Paulo, Paraná, Espírito Santo. A gente não abre mão de apertar a mão do produtor para mostrar mesmo para as pessoas quem são os responsáveis por produzir o alimento que elas estão consumindo. Eu sou a primeira mulher da minha família a produzir café. Desde criança, andava com o meu vô na lavoura. Despertou essa paixão por café. Então, toda vez que eu estou na lavoura, sempre vem a imagem do meu vô, né? Porque meu vô brincava assim, ah, mas você tinha que ter nascido homem. Mas, você é determinada, vai dar certo as coisas. A Fazenda Alto da Serra, ela nasceu de um sonho que aproximou a nossa família, que meu pai pôde voltar para cá e entrou com a gente cabeça nesse sonho. Eu trabalhei em São Paulo por 30 anos. Não moro na cidade grande, é muito complicado o trânsito do dia a dia. Aqui não, aqui a tranquilidade, assim, na fazenda, você vem, faz as atividades, mas você está em casa, né? Fiquei muito tempo longe, né? Em 2014, a gente teve essa oportunidade de trabalhar com café. E aí, eu casei com o Hudson, né? E o Hudson também a vida inteira gostou e os pais dele também produzem café, né? Assim como a minha família e meu pai também, né? Foi uma oportunidade que teve de negócio. eles falaram que não dava café, não tinha como cultivar a área muito alta, muito vento, que não ia ter produção, que alguns anos atrás a gente já tinha tentado plantar e não deu certo. Não tinha nada aqui, era vegetação rasteira, em alguns lugares tinha mato, em outros lugares estava bem devastado. A terra era crua, né? Então nós tivemos que fazer estradas para subir no cafezal, o plantio, né? As pessoas falavam que não era um bom local para café, né? e esperar por três, quatro anos, né? Ali alimentando, café, cuidando para ter o retorno, né? Quando a gente plantou, a gente falou assim, não, vamos fazer os quebra-ventos, vamos ajeitar, que tem tudo para funcionar, porque a região é diferenciada para café. É bem fresco, assim, não tem aquela temperatura elevada, né? E a gente aqui procura cuidar bem das nascentes, assim, a gente tem um corredor de preservação, onde a gente ali não desmata, proteção até dos animais, que tem bastante animal. E eu falei assim, não é possível, que onde só tem boas intenções, por que não vai dar um bom resultado? É onde eu queria tirar a prova dos móveis, entendeu, pessoal? Eu sabia que a região tinha potencial, a gente ouvia falar, mas não tinha aquele retorno. Não conhecia, como a gente faz para chegar lá? É, o meio que eu tenho é ir na feira, levar as amostras. Nós colocamos no saquinho, eu tirei os cadernos da minha mochila, e nós enchíamos a mochila de amostra e fomos para a SIC. E aí a gente distribuiu a amostra para todo mundo e aí depois o telefone não parava de tocar e a gente tinha uma saca de café. A gente investiu mais, plantou mais, aos poucos, foi melhorando e aí de repente ganhou o concurso, ganhou o Cup, já ficou entre os melhores do Coffee of the Year na Semana Internacional, já foi, já teve entre os concursos da Emater também. Eu fiz uma promessa para a Santa Rita. E aí no ano de 2018, foi um ano disputadíssimo. Foi a primeira vez que a gente participou do Cup of Excellence. nós ficamos em 14º lugar. Foi 88,89 pontos, sem falar dos outros concursos, né? Na Semana Internacional do Café também, nós ficamos entre os 100 melhores. Foi café do Brasil inteiro. Então, em agradecimento, a gente construiu essa capela. O Play no Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra nas minhas redes sociais no arroba Luísa Nogueira TV. Lembrando que Luísa é com S e também no arroba Play no Agro. E no nosso portal playnoagro.com.br. Te espero na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.